Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser de receitinha de pavê de ouro branco. Eu amo ouro branco, gente. Gosto também do sonho de valsa, mas eu sou mais fã do ouro branco. Então nós vamos fazer esse pavê. Eu vou levar de sobremesa em uma festa. Então aqui eu tô fazendo o dobro, tá? Então é duas receitas que eu tô fazendo aqui. Mas na descrição eu vou deixar certinho pra vocês uma receita só, se você quiser fazer pra menos gente, tá bom? Então aqui, olha, a gente vai precisar pra nossa receita. O ouro branco. Depois eu falo certinho quantos bombons eu usei, tá? Aqui é chocolate ao leite, eu já piquei ele. Pode ser chocolate meio amargo também. Aqui são duas colheres de sopa de maisena. Quatro gemas. Duas caixinhas de creme de leite. Duas caixinhas de leite condensado. E o leite, tá? Que vai ser três medidas dessa aqui, ó. De uma caixinha. A gente vai usar a caixinha como medida. Então vai dar três caixinhas de leite. Então nós vamos começar pelo creme. Nós vamos começar a colocar os ingredientes em uma panela. E a gente vai acrescentar as gemas. Vamos colocar a maisena. O leite e o leite condensado. Vamos colocar o nosso leite condensado. É fora do fogo mesmo, tá? Que a gente vai colocar na panela. Pra gente poder dissolver e mexer antes de levar ao fogo. Por causa do amido de milho. Então a gente tem que dissolver no leite o amido de milho. Pra ele não empelotar. Vou colocar as gemas. Se você quiser tirar essa película também pode. Da gema. Eu não tiro. Mas se você quiser peneirar, pode peneirar. E agora a gente vai colocar três medidas de leite aqui na caixinha. Uma. Duas. E a terceira caixinha de leite. Só que essa terceira eu vou colocar um pouco aqui. Pra gente poder dissolver o amido de milho. Então a gente dissolve esse. E a gente pode pôr aqui. Pra ele não empelotar o nosso creme. Só misturar bem que ele dissolve. Agora é só a gente colocar aqui, ó. E vamos mexer bem esse creme aqui. Antes de levar pro fogo. Pessoal, uma coisa que eu vou acrescentar. É... Não mostrei aqui no comecinho. É leite em pó. Mas não precisa. Se você não quiser, tá? Leite em pó. Não precisa. É... Eu que quero acrescentar mesmo aqui no creme. Então é ficar de sugestão pra você. Mas o creme do pavê mesmo não vai. O leite em pó. Leite em ninho, né? É que eu que vou acrescentar aqui no meu... No meu creme, tá? Então eu coloquei aqui quatro colheres de sopa de leite ninho. Ainda sem ligar o fogo, tá? Ó, já mexi aqui. Ainda sem ligar o fogo, eu vou colocar o leite em pó. Eu amo leite ninho, então eu vou acrescentar aqui. Mas é opcional, viu gente? Porque às vezes tem gente que acha que vai ficar muito doce, né? Então não precisa. Aí é só mexer até dissolver aqui. Pronto, gente. Agora que eu já dissolvi aqui, agora eu vou ligar o fogo. E aqui é mexendo sem parar, tá bom? Até começar a engrossar. Deixei aqui no fogo médio. E aí eu vou mexendo assim. Já, já ele engrossa. Engrossa rapidinho. Já começou aqui a engrossar. Aí eu já abaixei o meu fogo pro fogo baixo. Pra ele não grudar, tá? E vai mexendo assim, ó, bem na beiradinha. Vai mexendo bem no fundo. Pra ele não empelotar e não grudar. Vai mexendo sempre, ó. Olha como já tá engrossando. Acendi aqui a lanterna, né? A luz aqui do meu celular, porque já tá começando a escurecer. Pra vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor. Esse creme, gente, ele é um creme que dá pra fazer aí pra qualquer pavê que você queira, né? Se você quiser fazer um pavê com outros ingredientes, com o sonho de valsa, com bis, com outros biscoitos, né? Que você goste, outro chocolate. Esse creme aqui, ele é neutro, né? Dá pra você usar aí pra outro pavê. Olha como ele já tá engrossando, ó. Só mais um pouquinho e eu já desligo ele. Olha, gente, fica nessa consistência aqui, tá? É um creminho mesmo. Então agora eu já vou desligar e vou esperar ele esfriar aqui. Deixar ele chegar na temperatura ambiente. Pra gente começar a picar ali os nossos bombons e começar a montar o nosso pavê. Já tirei os bombons, olha, dos saquinhos aqui, né? Das embalagens. E eu vou picar eles, tá? Vou picar em várias partes. E aí, gente, olha, eu compro assim, olha, em saque, tá vendo? Esses bombons, fica bem mais em conta, né? Então, compra essas embalagens assim, ó, maiores. Que nem essa aqui eu comprei de um quilo. E aí compensa mais, né? Pra você, do que comprar individual. Então, depois eu coloco aqui na descrição quantos bombons eu usei no total. Aqui eu acho que tem 20, mas se precisar colocar mais algum, aí eu coloco. E sempre lembrando de deixar um bombom aí, dois, separados. Pra você depois decorar aqui em cima da ganache que a gente vai fazer. Então, agora eu vou picar todos os bombons aqui. Então, agora eu vou picar aqui. Já piquei os bombons. Piquei em quadradinhos, assim, ó. Tá? E o creme, depois de frio, né? Na temperatura ambiente. Aí você dá uma mexida assim, ó. Pra ele não ficar empelotado. E olha a consistência que ele fica. Ele fica mais firminho. Então, agora a gente vai começar a montar. Peguei uma travessa aqui. E aí eu vou colocar uma camada de creme. Aí a gente espalha, assim, ó. Só espalhando. Aí espalhei aqui, olha, na vasilha. E agora a gente vai começar a colocar um pouco do nosso ouro branco, assim, espalhado. Você espalha por igual. Aí já coloquei aqui. Agora eu vou colocar uma outra camada de creme. A gente joga assim por cima e vai espalhando, ó. É sempre bom colocar o creme em temperatura ambiente pra gente não murchar os nossos bombons. Senão ele fica tudo murcho, tá? Não vai ficar crocante. E aí agora a gente coloca de novo. Aqui mais uma camada do ouro branco. Agora a gente vai colocar a última camada aqui do creme. E vai espalhando, ó. Olha, deixei bem lisinho. Esparramei assim com uma espátula, olha, pra ficar bem lisinho. Aí limpei as bordinhas, né? Pra ficar bem mais bonito. E agora eu vou levar pra geladeira pra gente fazer a ganache. Agora nós vamos começar a fazer a nossa ganache. Eu peguei uma panela e coloquei um pouco de água aqui embaixo, olha. Pra gente derreter o nosso chocolate em banho-maria, tá? Essa vasilha aqui tá bem sequinha aqui dentro. E ela encosta um pouquinho lá na água que tá lá na panela, tá? Então aqui eu vou ligar meu fogo em fogo baixo. E vou colocar o nosso chocolate pra derreter. Chocolate já picado. Você pode derreter também no micro-ondas, tá? Só que no micro-ondas eu tenho um pouco mais de medo porque pode ser que queime aí o chocolate. Então eu não gosto muito de derreter no micro-ondas. Eu prefiro assim, ó. Em banho-maria. Então eu vou deixar aquecer. A hora que começar a esquentar a água aqui, o chocolate já começa a derreter. Olha, o chocolate já derreteu, ó. Tá bem derretidinho. Agora eu desligo aqui o fogo. E eu vou começar a acrescentar os cremes de leite aos poucos, tá? Então é só ir colocando aos poucos. Esse creme de leite tá em temperatura ambiente. E aí a gente vai colocando aos poucos até começar a ficar mais firme aqui e virar a nossa ganache. Já coloquei as duas caixinhas. Agora ele vai ficando assim, ó. Conforme você vai mexendo, ele vai misturando e vai ficando mais a cor do chocolate. Olha, pessoal, como que ficou a nossa ganache. Depois que ela esfria, né? Ela dá uma endurecida, mas ela fica ainda cremosa. Então agora a gente vai começar a colocar aqui em cima do nosso pavê. Que já tá geladinho. Agora a gente só joga aqui por cima. Assim, ó. Aí a gente começa a espalhar. Apesar que ele já vai caindo assim, ó, nas laterais, né? Mas aí só ir ajeitando aqui, ó. Em todo o pavê. Aí a gente coloca mais. Já coloquei toda a ganache aqui. Agora eu vou colocar na geladeira, esperar esfriar. Pra depois a gente decorar com alguns bombons aqui em cima. E se quiser também pode polvilhar um pouquinho de leite ninho em cima pra ficar mais bonita a decoração. Então eu vou deixar gelar aqui por uma meia hora, mais ou menos. A hora que eu ver que tá mais ou menos firme aqui, eu já venho decorar. Já gelou um pouquinho. Agora eu vou colocar um pouquinho de leite em pó, leite ninho, né? E só vou salpicar assim, olha. Só pra dar uma decoradinha. Bem pouquinho, ó. Pra dar um charme. E aí, agora eu vou decorar com os bombons. Aí eu cortei assim no meio. Vou colocar aqui. Vou colocar... Acho que é assim. É assim, ó. Deitadinho. Aí, gente, olha. Prontinho. Olha que lindo que ficou. Ficou um charme o nosso pavê. E aí depois eu tento mostrar pra vocês, a hora que estiver lá na festa, né? Como que ficou dentro, olha. Muito bonito. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.